Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. O programa Bande Imóveis, que é a sua vitrine de imóveis de Maringá e de toda a região. Hoje eu tenho ótimas opções para você. Então fique ligadinho, o Bande Imóveis só está começando. E para começar, olha só esse imóvel, em uma ótima localização e, é claro, com condições especiais de pagamento. A Cidade Verde é uma das maiores construtoras de Maringá, que atua no ramo da construção civil desde 1982. Também atua na área de locação, através da imobiliária Casa da Locação. E olha só que ótima oportunidade que a Casa da Locação tem para você e sua família. Esse lindo apartamento, localizado na área central de Maringá e todo mobiliado. Na Avenida Horácio Ricanelo, no sexto andar do edifício Torre Gêmea. Possui três suítes. Sala de jantar, integrada com a sala de TV. Ampla sacada com churrasqueira. Cozinha planejada e duas vagas de garagem. O edifício possui uma ótima área de lazer. Não perca tempo e agende uma visita com a equipe da Casa da Locação. O meu recadinho agora, aqui no Bande Móveis, é para você que quer abrir um negócio. Olha só, a imobiliária Sandri está com uma excelente oportunidade para você. Salas comerciais para locação, aqui na área central de Porto Rico. Novas, com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção. Com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. E olha só a novidade. A imobiliária Sandri está com uma filial aqui. Para saber mais, é só falar com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Para você que quer abrir o seu negócio, ter um buffet ou outro negócio para eventos. Temos essa ótima oportunidade. Linda Chácara para locação. Em uma ótima localização, próximo a Cocamar. O local é perfeito para a realização de casamentos e outras festas. Um lugar amplo, todo iluminado. Mobiliado, conta com amplo salão. Duas suítes, um quarto, banheiro com acessibilidade, sala, cozinha e churrasqueira. Além de muito verde e amplo estacionamento. O valor é especial. Não perca essa oportunidade de negócio. Mais informações, 99962-7051. Agora você pode vender seus móveis seminovos. Conheça o decorseio.com.br. O DecorSale é um marketplace, shopping virtual, especializado na venda de móveis e objetos de decoração de alto padrão, novos e seminovos. No decorseio.com.br você compra e vende com segurança, encontra com facilidade itens selecionados, de diversas marcas e de qualidade para qualquer ambiente. Se você tem um móvel ou um artigo de decoração seminovo e deseja vender, no decorseio.com.br é muito simples. Basta tirar fotos do móvel de vários ângulos. Crie sua conta decorseio.com.br e cadastre seu produto. Aguarde a nossa avaliação e, sendo aprovado, seu produto estará pronto para ser anunciado. É fácil. O vendedor não se preocupa com a entrega e ainda recebe o valor da venda menos comissão decorseio. Não perca tempo. Selecione seus móveis de alto padrão e venda agora mesmo. DecorSale. Facilidade em vender e decorar em um único lugar. Anuncie seu imóvel aqui no Bande Imóveis. Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio. Ligue e converse com a nossa produção. 9-9989-0055 ou 9-9114-6001. Você também pode assistir o nosso programa nas nossas redes sociais, no YouTube e no Face. Siga a gente também no Instagram, arroba Bande Maringá. Bom, e agora é claro que eu tenho mais um ótimo imóvel para você. A venda é essa ótima casa, localizada em uma excelente localização de Maringá, no Jardim Iguaçu. O imóvel conta com uma suíte e dois quartos. Um amplo espaço externo com churrasqueira e duas vagas de garagem, sendo uma coberta e uma descoberta. Área construída de 140 metros quadrados. E área do terreno com mais de 276 metros quadrados. O valor é de 580 mil reais. Não perca mais tempo e aproveite essa oportunidade. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri. A nossa equipe está aqui na Construtora Cidade Verde, onde também funciona a Imobiliária Casa da Locação. Ao meu lado está a Maria Lúcia e a Poliana. Mas agora eu vou conversar com a Maria Lúcia. Ela vai falar para a gente das novidades sobre a locação. Sim, Thaisa. Nós temos várias novidades aqui na Imobiliária Casa da Locação. Você que tem a necessidade de local ou imóvel, venha até a Imobiliária. Você terá o melhor atendimento, um atendimento especializado, uma equipe treinada. E você não vai sair sem o seu imóvel. É isso aí. E você também, que é proprietário, também pode trazer o seu imóvel aqui, né, Poliana? Isso mesmo, Thaisa. Você que tem seu imóvel residencial, industrial, comercial, traga para nós que a gente vai cuidar com todo amor e carinho. Está vendo só? Então não perca tempo e vem para cá. A Imobiliária Sandri tem essa ótima oportunidade para a locação. Apartamento, todo mobiliado. Localizado na área central de Maringá, na rua Piratininga, no edifício Lavoura, próximo da Catedral e do Parque do Ingá. Possui uma suíte e dois quartos. Sala de jantar, sala de TV e sacada. Cozinha planejada e uma vaga de garagem. Área total de 186 metros quadrados. E área privativa de 123 metros quadrados. O valor da locação é de R$ 2.500. Mais informações, 3224-5632 ou 9901-0906. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granada Imóveis da TV. E hoje estou aqui em um evento muito especial. Acho que é um marco aqui para a nossa cidade. Onde nós teremos o primeiro evento internacional de lançamento, de pré-lançamento de um condomínio horizontal. Sendo vendido na cidade de Orlando. Isso mesmo. Cidade super conhecida pelos parques da Disney. Que é o grande destino, grande atração de muitos brasileiros e, lógico, dos maringaenses. Aqui hoje estão vários convidados. Pessoas que estão interessadas em como adquirir uma casa, um sobrado, em um condomínio horizontal. Uma casa de férias em Orlando. E você que está aí na sua casa e sonha em conhecer um pouco mais desse mercado. Acompanhe momentos desse evento e entre em contato conosco. E procure um agente especializado em mercado internacional de imóveis. Principalmente na Flórida, no sul da Flórida, Orlando e Miami. E você vai ser recebido com muito carinho pelo profissional da Pedro Granada. Acompanhe a gente em todas as redes sociais e curta um pouco mais esse evento excepcional que vai acontecer aqui hoje em Maringá. Espero que vocês tenham gostado do que estão vendo aqui, dessas imagens, de tudo que a gente passou aqui para os nossos clientes. Eu sei que parece um pouco distante às vezes, mas ele é muito real, é possível. E você que tem o sonho de ter uma casa de férias na Disney, lá em Orlando, para aproveitar com toda a sua família. Procure a Pedro Granada, que ela tem um departamento, até um ponto, lá em Orlando. Uma extensão da nossa empresa em Orlando e na cidade de Miami, para poder atender você, cliente, e ser muito bem recebido. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Tchau. Grande abraço. E aí Tchau. 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 Agora o Bande Móveis está em Presidente Castelo Branco. E aqui, a loteadora CSJ tem uma ótima oportunidade de negócio para você. Olha só! Terrenos à venda, logo na entrada da cidade, no loteamento Jardim Braga. São lotes residenciais a partir de 125 metros quadrados e comerciais a partir de 500 metros quadrados. Infraestrutura completa. Um local ideal para você construir a sua casa ou sua empresa. Já o pagamento, a loteadora CSJ facilita para você. Com uma pequena entrada e você tem 180 meses para pagar. Parcelas a partir de R$ 299,00 mensais. Ou se preferir à vista, você tem 5% de desconto. Então não espere mais e adquira já o seu terreno. Ligue 3024-0283 ou 99910-1283. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E te espero no próximo Bande Móveis, aqui mesmo na Bande Maringá. Tchau! 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 Tchau!